Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento que um homem rouba a bicicleta de uma mulher. Isso foi na sexta-feira, olha isso aí ó, na sexta-feira, no bairro no alto da Vila Paiva, em Varginha. Nas imagens, possível ver que ele segurou a bicicleta e puxou a mulher, a mulher até caiu. Aí ó, vai vendo lá ó, ele vai puxando a bike, a vítima é arrastada junto, tá vendo? O homem consegue tirar a bicicleta da jovem e foge pedalando. A polícia militar foi chamada e durante o rastreamento, identificou o suspeito. O homem com o apelido de Arminha, foi preso na casa da mãe dele, no bairro Jardim Orlândia. Aí, a cara. A bicicleta foi apreendida e entregue para a dona. O tenente Alex Costa gravou um vídeo pra gente com algumas orientações de como prevenir esse tipo de crime. Vamos ver, balança aí. Primeira dica, evite andar sozinho. Sempre prefira andar com o seu grupo. Escolha rotas conhecidas. Atenção constante para todos os lados. Para qualquer situação, aproximação suspeita, sempre ligue no 190 relatando aquela suspeição. Não use fones de ouvidos. Você, usando fone de ouvido, perderá atenção e não perceberá a aproximação suspeita ou qualquer outra situação que possa atrapalhar o seu passeio. Sempre avise seus parentes sobre a sua rota de cada dia, assim eles saberão por onde você vai passar. Use sempre os equipamentos de segurança. Isso também é primordial e pode amenizar uma possível queda. Revise sempre a sua bike antes de cada passeio. Ou seja, verifique se todos os mecanismos de segurança estão regulados. Respeite as leis de trânsito. O negócio é tomar cuidado mesmo, né, gente? Você vem sozinho. Olha, o que acontece com o ser humano é o seguinte. Vamos falar do brasileiro. Vamos falar do mineiro. O que acontece com o mineiro é o seguinte. É acreditar muito nos outros. Saiba que você não deve acreditar nos outros. Você está andando sozinho em bicicleta. Passou uma pessoa ali, a pessoa é suspeita. Não pensa assim, ah, não vai fazer nada comigo, não vai me roubar, não. É nessas bobeiras que as pessoas são roubadas, né?